Presidentes e Aparecido, em nome do qual cumprimento toda a mesa, a vereadora Ju, os colegas do sindicato, o senhor Almirio aqui do Algo Vila 4, a gente sempre fica conversando, chegando a alguns consensos, o pessoal da imprensa, o pessoal da mídia. Diante de tanta discussão que houve em cerca do projeto, o projeto, acredito que cada um dos nobres colegas vereadores, vereadora, já tenha sua opinião formada quanto a isso. A gente só quer agradecer ao requerimento também do nobre colega Juca, uma vez que existe o projeto com a base sustentação de contratos, nada mais justo também do que a gestão enviar para essa casa esse quadro de vagas, uma vez que o projeto traz isso. E a gente fica surpreso porque criou um certo murmurinho tanto assim por conta disso, é algo normal, acho isso tão natural no nosso dia a dia que a gente acaba que fica meio que surpreso. Mas assim, eu só queria agradecer mais uma vez ao presidente da Câmara, a essa casa, por estar nos dando a oportunidade de compartilhar com vocês melhorias para o município de Serra do Ramalho. Fico feliz, é a primeira vez em todas as gestões que passaram, nunca o sindicato de servidor teve essa oportunidade de estar aqui representando a categoria e estar discutindo os projetos em benefício de todo um povo. Então eu fico muito grato a isso, em nome do servidor, eu agradeço a todos vocês, em nome do motorista, do Gari, que é da área de limpeza pública, que também é um servidor como o outro qualquer e merece o respeito. O professor, o guarda municipal, enfim, todo o povo de Serra do Ramalho. Fico muito feliz mesmo, presidente, muito obrigado. E continue nessa linha, porque acredito que é essa linha que nós queremos e que a gente de tanto sonhar, aos poucos, está sendo realizada isso. Desde já agradeço. Seria interessante se nas próximas, como já existe um decreto municipal também, que permite um certo número de aglomerações, seria interessante, presidente, não sei, se nas próximas abrisse para o plenário de uma certa maneira geral, porque, de qualquer maneira, as pessoas estão aqui já. Então nada mais justo do que abrir as portas e deixar para que as pessoas viessem, não deixando de estar sempre com os protocolos, atendendo aos protocolos de saúde e de higienização. Muito obrigado a todos e a todas. A palavra continua franqueada. A palavra está com o vereador Tiago. A palavra está com o vereador Tiago.